Oi meus amores, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado mas que tem que ser abordado, sabe por quê? Infelizmente está acontecendo muito por aí então a gente precisa aprender como tentar solucionar ou principalmente como se prevenir desse tipo de coisa a cliente caloteira, aquela que senta plena na sua cadeira faz tudinho e no final diz que não tem como pagar que o cartão não passou, que esqueceu a carteira enfim, tá o truque? Pois bem, esse é exatamente o nosso tema a primeira coisa é a seguinte chegou o cliente pra você, você tem que fazer a avaliação capilar definir qual vai ser o procedimento a ser realizado e passar o orçamento isso é fundamental quando essa cliente aprovar o orçamento aí sim você pode dar início ao seu trabalho o ideal é a cliente efetuar o pagamento antes mas eu vou te falar que em 98% dos salões isso não acontece normalmente é de praxe, é corriqueiro o cliente pagar no final depois que todo o serviço tiver sido concluído mas o melhor seria se ela pagasse antes porque aí não teria problema algum mas eu vou te falar que por mais que eu ache que seria a solução eu acho extremamente deselegante e uma situação desconfortável então eu vou te trazer algumas soluções pra tentar amenizar ou evitar esse problema eu não preciso te dizer que quanto mais formas de pagamento você oferecer melhor, né? maior vai ser a aceitação então gente, além do dinheiro com certeza aceitem os cartões de débito e crédito e na questão do cartão de crédito o ideal é você também oferecer algum tipo de parcelamento agora uma dica marota que eu vou te passar que pode parecer besteira mas isso, ó já é pensando lá na frente em alguma possível ação judicial faça cadastro de todos os seus clientes nome completo data de nascimento endereço CPF e-mail quanto mais informações você tiver desse cliente ou dessa cliente melhor pra você se ela ou ele ficar um pouquinho resistente você fala não, a gente faz um cadastro justamente pra poder estar mandando informações descontos percentual de desconto em época de aniversário essa coisa toda então você fala que justamente é pra isso que é pro seu cadastro pessoal o cadastro do seu estabelecimento pra poder beneficiá-los de alguma maneira seja enviando e-mails ou então correspondências com algum tipo de bonificação promoção enfim só que esse cadastro também pode ser muito útil caso você precise acionar judicialmente essa pessoa porque você vai ter mais formas de entrar em contato com ela andou circulando aí na internet principalmente no facebook um vídeo que a cliente não pagou e aí o pessoal do salão desmontou a mulher inteira tirou unha descolou cílio fez tudo com a mulher arrancou tudo só não raspar a cabeça dela porque realmente aí ia ser um banzé dentro do salão eu penso o seguinte eu acho que essa tática pode acabar prejudicando o próprio salão porque essa mulher pode depois alegar um monte de coisa então vai ser a palavra dela gente, é um assunto muito, muito complicado então se a criatura safada tá agindo de má fé você passou o orçamento ela aprovou o orçamento e no final ela deu o truque o que que você pode fazer? na verdade eu te aconselho a fazer isso caso essa pessoa lhe diga que não vai pagar de jeito nenhum que não tem como pagar não tem nenhuma pessoa que possa vir efetuar o pagamento pra ela bata pé firme enfim você vai falar é meu bem então vamos fazer o seguinte escreve aqui uma cartinha de próprio punho dizendo que no dia tal foi realizado no salão tal, tal, tal os serviços de mexe, alisamento seja lá o que for foi passado o orçamento previamente no valor de não sei quantos reais foi aprovado e eu, fulustreca de tal não efetuei o pagamento reconheço a dívida na presente data manda ela botar o documento de identidade escrever o nome completo e assinar isso pode ser algum recurso pra você também dar aquela acionada na justiça o ideal é que não tenha que chegar nesse tipo de situação mas nós profissionais temos sim que nos preservar a gente, a gente está trabalhando precisamos ser remunerados pelo nosso serviço então, essas são algumas táticas que podemos usar pra tentar nos resguardar de alguma forma mas também a gente tem que procurar entender um pouquinho a situação tem que ter bom senso eu acho que a palavra de ordem é bom senso e ver realmente qual é daquela pessoa se ela é caloteira mesmo e está querendo dar o truque ou se realmente aconteceu algum problema já aconteceu no meu salão na época que eu atendi de bloquear a senha simplesmente a moça errou uma, duas, três vezes na terceira bloqueou ferrou o que eu fiz? liberei ela com meu coração na mão e depois ela veio e me pagou ela fez a transferência no mesmo dia pra minha conta e aí pagou beleza agora eu tive uma amiga minha amiga mesmo, tá? que não é mais amiga, né? obviamente, é ordinária se ela estiver me vendo ela vai saber que foi ela que ela fez todo o serviço comigo no final o cartão dela não passou deu operação recusada operação recusada e aí eu falei tá, mas e aí? o que a gente vai fazer? ela, não depois dessa semana eu venho eu trago dinheiro pra você e a tal da semana não chegou até hoje obviamente que eu cobrei inúmeras vezes e ela fugindo 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 tomei uma volta só que nunca mais essa mulher vai passar na minha frente ou na frente do meu estúdio como eu não atendo mais por motivos médicos graças a Deus eu não corro esse risco dessa ordinária querer ser atendida por mim novamente mas assim gente se você caiu no golpe nunca mais dê uma segunda chance aprenda na primeira tá? então vamos lá primeira coisa passe o orçamento prévio segunda dica tente aceitar todas as formas de pagamento possíveis existem inúmeras máquinas inúmeros intermediadores de pagamento hoje que servem pra pessoa física você não precisa ter CNPJ então tem mercado pago tem pago e seguro tem um monte de intermediadores gente é só vocês buscarem no Google que com certeza vocês vão conseguir essas informações então ofereçam cartão de débito crédito parcele ofereça gente a pessoa tem que pagar então você tenta dar um jeito da criatura poder efetuar esse pagamento a outra diquinha foi tenha sempre um cadastro mais completo possível porque essas informações podem ser muito úteis no caso de uma ação judicial e a última coisa que é a situação extrema faça essa pessoa escrever de próprio punho que reconhece a dívida e tudo que foi feito nela e o valor que ela ficou devendo faça ela documentar e assinar só deixe ela sair da sua casa do seu estúdio do seu salão depois de ter feito esse documento isso também pode te ajudar e muito meus amores o vídeo de hoje foi extremamente rápido mas objetivo pra gente ter sempre na nossa cabeça que temos sim que ser remunerados pelo nosso serviço e que as pessoas não podem bancar o mais esperto do que nós então ó vamos nos resguardar vamos tentar oferecer todas as opções de atendimento e de pagamento pros nossos clientes e vamos né pedir muito a Deus pra que tire os caloteiros do nosso caminho amém? eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo compartilha pra todo mundo dá meu like se inscreve aqui no nosso canal um grande beijo e até o próximo e até o próximo e até o próximo Obrigado.